Vem comigo aprender uma ideia incrível! Uma não, duas, com pote plástico. Você joga fora? Olha essas ideias incríveis para você reutilizar. Vamos que vamos no trem todo! Olá a todos! Seja todos bem-vindos e vamos que vamos no trem todo aqui. Eu vou usar também um gargalo de frasco de shampoo aqui, tá? Vou forrar com o que? Com o que? Com chuchinha de cabelo. Bem rápido, simples e você consegue fazer. A primeira ideia é supipada. Fica ligado que eu quero você aqui até o final ligado no trem todo, tá? Coloca cola de silicone ou cola quente aí da nossa parcerona Tec Tec Bond, tá bom? Aqui ó, coloquei um pouquinho para dentro do gargalo. Eu soquei, soquei nas dias artesanato com esse clágio e vamos que vamos no trem todo aqui, ó. Eu vou utilizar um tule. Ele tem essa mescla aí, dourado. Ou você pode usar retalho de tecido da Puro Algodão Tecido. Você conhece? Entrega em todo o Brasil e tem diversos retalhos lá que cabem no seu bolso bem em conta. Veja lá, vou deixar a loja aí, Puro Algodão, tá? Aqui eu vou fazer uma dobradura no tecido de 60 por 20 e vou fazer que ele fica bem chimentão, bem ligadão no trem todo aqui, ó. Aí você vai franzir agora desta maneira que eu tô mostrando aqui. Valeu, meninas e meninos! Você de Natal, Rio Grande do Norte, em peso aqui, meu muito obrigado. Olha só quem aqui, Goianazes, São Paulo, vamos que vamos! Olha só que você dá o arremate no trem aqui todo, beleza, Rio de Janeiro? Então, vamos que vamos! Aqui, meninas e meninos, feito o fuchicão, tá bom? Aí, ó, ficou uma sainha supimpa, esse retalho é supimpa a estampa, né? Vou pegar um cordão, passei um arame ali no meio, como eu já ensinei em outros artesanatos aqui. Peguei um fuchico aí, um retalho, tá bom? De 10 de diâmetro, de círculo, tá bom? E vou franzir como um fuchico e vou grudar ali na ponta, como eu já ensinei em outros artesanatos aqui, você já viu? Em Rio Vermelho, Florianópolis, meu amigo Fábio Rodrigo, mora aí, um abraço! Receba meu amigo aqui de São Paulo que mora aí, supimpa, ele é do teatro, lá a gente fazia teatro junto, uma belezura. Aqui, ó, gente, eu fiz dessa maneira, coloquei um outro, no bracinho, um outro retalho, que é o retalho, o tule vermelho. A mesma coisa, só dê um nozinho ali no meio para dar o aspecto do bracinho. Vou pegar um tecido, ó, presta atenção, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, todos vocês aqui, ó, esse fuchico é feito de malha. Por quê? Se você utilizar o tricoline aqui, na hora da gente fazer o desenho, vai manchar por conta da caneta. Então, cuidado o rostinho aí também, se você usar feltro, muito cuidado, aí tem que usar tinta de tecido, tá? Presta atenção, tá nessa dica aí, porque senão depois você se embanana todinha e o trem sai enrolado, tu diga que foi eu que enrolei, sendo que foi tu, tá bom? Aí, ó, só, olha só, vou colocar esses olhos decorativos vendem em casa de artesanato ou MDF, gente. É ideal para você que não sabe tanto a pintura como a baiana aqui. Olha só, essa caneta é a Piloto, é da Piloto e essa vermelha é da Acrilex. Percebeu aí a diferença? Então, depende do retalho de tecido que você usar, se essa caneta não vai funcionar, tá bom? Então, presta atenção, coloquei um rouge, um rouge aqui no trem para ficar supimpa. Peguei aqui, dei trinta voltas num barbante aqui, mescla dourado com preto e vou colar aqui na cabeça. Gente, é um artesanato lindo, vou fazer para a Heloísa colocar a chuchinha de cabelo dentro. Olha só o pote. Gente, aqui o pote eu não, é como é que fala, eu não forrei, é opcional. Se você desejar, eu acho assim um desperdício, porque vai ficar ali embaixo, nem tá mostrando tanto, né? Mas se você ir vender, forre com tule também ali, dourar ou rosa, o primeiro que eu mostrei, que fica supimpa. Olha só como que fica o pezinho. Gente, é uma belezura, é fazer e vender, ganhe dinheiro, use sua criatividade. As vezes as pessoas falam, ah, mas ninguém valoriza meu artesanato. Primeiramente, quem tem que valorizar é tu, mulher, e meninos e meninas. Se tu não valoriza, como é que os outros vão valorizar, né? Primeiro a gente se valoriza para os outros valorizarem depois. Olha só que incrível, eu amei, viu? Vocês gostaram dessa ideia? Já deixa seu like, já me segue, já se inscreve, compartilha no seu grupo, naquela sua amiga que está precisando ganhar o dinheiro extra e que gosta de fazer artesanato, tá bom? Tem essa coisa também, então compartilha, deixa seu like, seu comentário e vamos que vamos, pra onde, pra onde? Para a segunda ideia. A segunda ideia é com pote de fermento, tá? Bem simples, ó. É pra você, iniciante, que está querendo ganhar aquela grana extra e não sabe por onde, por onde, por onde. Eu vou te dar direção aqui. Tu tá perdida? Olha só aqui, ó, achou o caminho. Um artesanato com esse clágio. Você vai forrar fita floral marrom, tem verde, tem pélula, então você escolhe lá em casa de artesanato ou que vende flores. Tem essa fita floral. Aqui eu peguei um retalho de 30 por 20, tá? E vou fazer diferente. Esse daqui eu vou fazer diferente da saia lá. Eu vou fazer um fuchicão, parecendo uma chuchinha de cabelo, tá bom? E vou arrematar ali e já fica uma belezura. Duas ideias fáceis, úteis e super vendável. O melhor de tudo isso, não é isso? Não é isso? Quem, 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 quem? Ah, Amazonas, Amapá, Macapá, Porto Velho, Rondônia. Olha só, todos vocês aqui, que bênção, meu, muito obrigada. Marias Diego Santo. Conseguiu fazer o trem todo aqui, Diego? Então, ó, presta atenção, meninos que estão aqui no meu canal também. E aí você vai tirar o gargalo ali de um potinho e vai forrar passando cola da Tec Tec Bond, a cola de silicone com barbante ou com linha aí, tá? Aí eu fiz o mesmo fuchico aí, só que esse foi de 10, foi menorzinho, tá? E faço aqui com a caneta piloto preta, tá? Para tecidos, a permanente. Cuidado com essas, eu não gosto muito de mostrar essas canetas, que depois eu sei se embanana e diga, ah, borrou tudo o tecido. Porque depende do tecido, tem tecido que você não pode usar essas canetas aí, que vai borrar o álcool, absorve ali e borra, tá bom? Espana o trem todo. Aqui eu dei essas voltas aqui, nessa linha que eu tinha, que eu ganhei, ela parece aquele cabelo mais embaraçado, sabe? Eu achei tão incrível a ideia aqui. E vou colocar aqui no gargalo e vou colocar o fuchicão no potinho e fazer o mesmo processo quase. Presta atenção, quem, quem? Você mesmo! Olha só que bênção você aqui. Deixa seu coração, compartilha, deixa sua sugestão. Olha só que linda, gostou? Compartilha, já me segue para mais ideias. Fica sempre em paz e não arruma confusão. Chuva de bênção a sua vida. E vamos que vamos no trem todo. Beijo!